Guys, depois do sucesso do Fiddlestick Stop, que a gente copiou de um gringo aí, a gente tá trazendo aqui agora outras matchups pra poder enfrentar. Bom, confrontos, né, que é as matchups do Fiddlestick Stop. As runas aqui, ele coloca se você pode dar auto-taque, pega a Gresp. Se você não pode, você pega o Cometa. E vamos ver a Camille aqui agora, qual que é o conselho dele pra gente. Camille, você controla esse confronto, mas é superado com bastante força. Você realmente precisa de HP contra ela. O que torna a Leandre a melhor compra ideal para a primeira. Perfeito, já vamos fazer Leandre contra Camille, que é um Brioze e ele sempre recomenda Leandre contra Brioze. A maneira como você negocia é tentando evitar o escudo da passiva. Então eu vou ter que saber usar da passiva dela, tipo, eu beito a passiva, mas depois uso minhas skills, né? O que significa que você deve negociar principalmente no máximo barra metade do alcance de suas habilidades. Mantenha seu Q para o Q de dano verdadeiro dela. E a runa é Cometa. E o legal, galera, é que ele coloca também as melhores builds que você pode fazer. Vamos descobrir tudo agora nessa matchup contra a Camille. Guys, e simplesmente enquanto eu vou fazer esse filotope aí em prol da ciência pra você, estamos aqui numa fila contra Jovironi do Dari Deni Dolly. Estamos contra também o Yoda do Fon e etc. E a bot dele deles é Catarina e Leblanc. Vai sair o suco do suco da ciência. Vamos nessa. Pera aí, deixa eu já pôr uma musiquinha aqui pra dar uma hypada. Guys, essa matchup aqui, acho que o cara vai só ficar me evitando mesmo. Eu vou bruscar, dar uns last hit nos minions e quando ele realmente der a brecha, eu dou aquela sugada. Eu já provo com o meu Cometa aqui agora, ó. Toma a Cometinha. Pelo que assim eu tô dando dano na Wave, eu vou acabar ficando numa posição talvez um pouco ruim contra ele. Aí não tem problema não. Dá aquela mamada. Ele usou a passiva. O cara pediu pra tomar cuidado. Mas eu já vou devolver todo o dano com a vantagem do nível 2. Vou puxar a Wave e vou guardar a Django inimiga. É isso. Ó, espantalho aqui. Outra aqui. Agora eu vou pro top. Galera, acredito que aqui agora eu tô numa situação desconfortável contra ele. Imaginei, ele pega esse nível 3 na minha frente. Então ele tem mais skill do que eu. Aqui não tem nem porquê, galera. Eu queria comprar a troca com ela, velho. Porque olha o tamanho da Wave, tá ligado, velho? Se eu for trocar com ela aqui agora, eu sou um trouxa. Eu vou só perder, mano. Já tô deixando ela low life ali, bem gostosinho. Ó, já deixei ele fodido. Tomo auto-ataque. E digo mais, eu vou frisar a Wave agora. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Esse controle de Wave assim é muito bom você deixar aqui. Porque aí o cara fica vulnerável a gank. Pena que meu jungle tá no bot side, né? Mas agora ele pingou que ele tá decidindo a vir. Será que ele está nos ouvindo? Vai continuar tomando dano. Vai ficar numa situação desconfortável aí, Camille. Vai ficar numa situação desconfortável. Usou o shield, então eu vou devolver auto-ataque, mas não deu. E tô sentindo algo aqui, hein, galera. Minha mana já foi pro Beleleu, mas a dele também. Tá ligado? Jarva topside vai ser 2v2, aparentemente. Tá meada indo, cara. Mas foi o Arda ali na Trimoita. Eu acho que ele pode dar um gank pela Lene, velho. Bota fé? E o nome do cara é Adriano, mano. Ô, esse Adriano deve ter um PDF de como jogar de Fiddle, não? Fiddle não. Esse boneco dele é estranho. Furzinho. Vamos ver se o Adriano chega com a bolota. Será que dá range pra ir? Adriano tá me ouvindo? Não. Ele vai querer frisar, gente. Não pode deixar, ó. Dá todo o dano pra cima dele. Eu acho que aqui agora o adulto é dar um B, hein, mano. Deixa eu ver a wave da catapa. Não. Acho que eu não vou dar B, velho. Eu trollei muito e não dá B? Cadê os especialistas de matchups do top? Eu acho que eu trollei um pouco, mas não é tanto, não. Coisa leve. E se eu der recal agora, já que a próxima wave vai dar catapa? Quantos minions eu perco? Eu acho que eu nem vou dar BTP, velho. E vou comprar varinha explosiva. Pra que, Marquinhos? Explodiu os inimigos. Guys, a build, a primeira itemização é Leandre. Porém, eu já comecei errado de propósito pra fazer diferente. Tchuyo Te Amo mandou 3 reais. Para, Tchuyo. Bom dia, Marquinhos. Já votei de novo o Ojiai naquele naipe. Tenhamos um bom dia. Pra cima que é foco no progresso. Vai pra base! Enquanto teve o Donato... Obrigado, viu, galera. Aproveitar pra você ver o YouTube aí também. Se possível, vota em mim lá no Prêmio do Esportes Brasil. Na categoria Streamer Revelação. Estamos lá concorrendo. O link também vai estar por aí, viu, galera. Ou vai estar lá nas redes. Guys, só lá do top quanto isso. Putz. Será que ele vai me dar um baita win agora? Tá com... É, sabia. Acho que aqui eu só mamo ele. Bota. Cara, eu acho que eu vou comprar até o final, guys. Não tem como sair daqui, velho. Comprou até o final. Ah, ele conseguiu esse quezinho. Será que dá pra sair vivo, guys? Dá pra sair vivo, guys? Dá pra sair vivo? A parede. Ele vai dar negócio na parede. É só não ter o range. Não soube sair ali. Fiquei fudido. De fato, o boneco do cara no auto-ataque vai ser mais forte, né, mano? Camille, não tem como. Mas tá um por um e eu vou usar o meu TP agora. Bora. Ah, de boa. E, cara, eu não sou especialista do top laner, galera. Vocês aí do canal já devem saber. Mas eu sinto que esses freezes de wave que eu tô fazendo, todo top laner tem que saber fazer, velho. É dessa forma que você pune o cara, faz ele ficar x-farm atrás, x-p atrás, tá ligado? E etc e lá vai. Danque da lua aqui. Pra mim? O que que é isso? Hã? Uai, ele que mandou? Caramba, gente. Galera, recebi um presente aqui do Baiano, hein, mano? Tá escrito aqui, Remetente Baiano. Pega aí, pega aí. Depois eu abro. Putz, desfoquei aqui, galera, né? Vamos ver se a gente faz até esse unboxing aparecer no vídeo também. Mas belo gank do Adriano aqui agora pra cima. Fica fácil, usa tudo pra cima da Camille e mamada com ultimate. Muito dano, galera. Muito dano. Ajuda a completar legal isso aqui, velho. Cara, quando eu vou de grasp, galera, dá pra pegar demolir pro Fiddle, velho. Mas aí eu tô batendo na torre sem ter demolir. Eu acho que não é errado porque o Jarvan tá bot, né? Olha lá. Vou pra base. Boa. Tá fazendo a build de casas Bahias? Cara, eu errei sem querer a minha primeira compra, então eu tive que me adaptar aqui. Eu acho que aqui agora, galera, eu nem encosto na wave, porque ele que tá tendo medo de mim, mano. Consegue perceber? Eu acho que eu solto e fico o last hit. Ah, o win dele, mais uma vez. Só que dessa vez tem um Jarvan também, né? Impossível sair vivo, galera. Só usa a mamada e aceita que eu tomei esse gank. Só aceita, velho. Impossível sair disso aqui. Se alguém defender top, humilde. É, aí também pra eles fica fácil, né, galera? Camille vai apertar a R e o jungle pode vir pela lane. Fudeu. Bacilei. Faltou o cara... Esperar o cara aparecer. Adriano? Mano, eu acho que o Adriano matou, galera. Ele pode stunar o cara e apertar a R, se liga. Olha esse gui. É, os caras tem jungle, eu também tenho, velho. Deixa eu dar um daninho nele aqui agora, bem sólido, velho. Cara, vocês conseguem perceber o dano que eu dou nesse cara o tanto que é bruto? Eu acho que se eu ultar ele aqui agora, eu consigo dar 100-0? Vamos arriscar, velho? Ele sabe, ele tá com medo, olha isso. Suave. Se sair desse, não vai deixar ele me ultar. Cara, eu acho que aqui o adulto é esperar o Jarvan aparecer, viu, velho? E eu acho que se esses caras virem me daivar, mano, eu mato os dois, tá? Oso em dizer isso aí. Tá, Jarvan bot. Vou segurar a wave aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ó, esses joguinhos de lane assim, galera, se você segurar o mina um pouquinho, faz a wave ficar muito boa pra você, velho. Só que a Camille tepou. Aí é foda, vou ter que puxar. Cara, será que eu teparia bot, velho? Deixa eu ver. Esse cara tá low... Acho que não, né? Acho que eu não teparia, não. Bora. Aqui é pegar barricada e boa. Tomar um zitzinho aqui, mas não tem problema. Só vou pra base agora. Leblanc, se vier de qualquer jeito, eu mato ela. Que é bem na torre, tá, velho? Olha que cara nerdola. Olha onde ele vem parar, meu bem. Caramba, Azeitona, as gêmeas já tem três anos aí. Papo reto? Então chega aí, ô Leblanczinha. Faz sua graça. Eita, lasqueira. Ela fez mesmo. Pera. Consegue esturar de alguma forma? Eu consigo mamar através da parede um pouquinho, ó. Beleza. Mano, eu acho que eu vou ter que dar B aqui, mas eu fiquei na situação muito ruim, hein, velho, hein? Será que a Jana não ajuda eu a não morrer pro cara aqui, velho? Jana, já que nosso time tá aqui, eu acho que dá pra gente bater na torre. Possivelmente daí. Vai ele, hein, mano? Não, suave. É que agora eu só posso dar B, né, velho? Cara, vou conseguir fazer ele andre. Faço bota. Posso dar BTP em algum lugar, mas não sei aonde. Hum, a galera deu uma trollada ali. Acho que eu vou guardar esse TP, então. Ela vai me dar win? Vou ter que dar um win nele também, galera. Bem estranho. Que isso? Cara, os caras não respeitam, hein, galera? Eles vão ter a noção do dano. O Fidãozinho solou a Catarina de espada do rei. Ela tava forte também, mano. O cara usou Ignite a porra toda e não tancou a chupada do Fidão, velho. Testem, galera. Fidão Stick stop aí, beleza? Morrer. Nossa, esse silence que eu dei aqui foi tudo de bom, velho. Ficou fudido. Bora, Jana. Para não. Bora, Jana. Tira a Zuard e vamos embora. E eu dei a Catarina? Não, ele tá de Smolder. Para meu B não, please. Tá, malevolência agora. Putz, faltava pouquinho pro item. Acho que compensava ter parado meu B ali, tá? Mas agora já foi. Bora. Se aparecer Fidão Top no meu time na ranqueada, vou denunciar a live. PH, para de inventar desculpa aí. Afaixando que é os piques troll do seu time que faz você perder, velho. Assuma seu erro aí, PH. Bata no peito e fala, PH. Eu sou ruim. Primeiro passo é reconhecer, PH. Beleza? Os caras lá do outro lado tem Leblanc e suporte. Você acha que eles estão reclamando? PH, cabeça de pica. Morri. Enquanto eu falo do PH. Cara, o tanto que Fidão Tank é bizarro, hein, mano? Durei 12 segundos na luta ainda? Vou nascer de TP, velho. Só que eu precisava de uma guard de flanco. Putz, ela acabou agora. Aqui fodeu, PH. Não, os caras não vão levar a T3, né, velho? Inibidor. Oxi. T2 mid? Cara, não tem uma... Ah, tem essa guard aqui na real, hein, velho. Tepa ou não tepa, hein, galera? TP flanco do Fidão, velho. Não, acho que melhor não. Só se essa caminha usar o E. Ô, TP. Puta merda. Fudeu. Utei estranho. Mas já cheguei, PH. Vai tomando esse aqui. Usa alguma coisa nesse, Caçadinho, pelo amor de Deus. Morreu na Liandre. Não. Puta merda. Morreu pro Nunu, tá bom. Marquinhos, tu consegue bombar os cinco ao mesmo tempo? Consegue. Só que eles têm que estar no range, né? Esse jogo, se a gente ganhar, vai ser eu encontrando uma janela dessa, sabia, velho? Pegando os cinco, assim. Pera aí. Aqui, Paisão. Aqui, Paisão. Ajuda a dar o dano aqui, velho. Ué, mano. Ele não quis matar, não? Eu vou comprar, sem medo de ser feliz aqui. Safe. Cara, não entendi o cara ter... Ah, esse aqui morreu. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, Paisão. Os caras estão achando que é bagunça, mano. Ficaram fodidos. Dragão vai ser nosso. Você vai ter que jogar pela alma aqui, esse game. Let's get it. Vou pôr a cara sem medo. Tamo fazendo ciência, tá? Pra quem tá chegando aqui, às vezes, não tá entendendo esse Fidotop. Que isso, velho? Cara, aqui eu apertei R. Que se lasque. Que se lasque. Ai, se a Amada sair até o final, ia curar muito, mano. Mas tá bom. E o dia morreu. Mas agora eu não sei se isso aqui vai dar boa, não, hein, velho? Tá estranho. Fica vivo aí, gays. É. Esse pack não foi tão boa a play, não, né, galera? Mais um que vamos. Marquinhos, se combar Noc com Fiddle, fur garantido, isso é um combo, André. E o melhor de tudo, quando o Noc apaga a luz, a galera perde visão do Fiddle, então ele consegue dar fur no R, tá ligado? Esse é um bom combo, velho. É aquele Fidotop do PDF, o próprio, Otávio. Só que agora, matchup de Camille, mano. Cara, eu preciso muito de uma visãozinha Barron, se precisar de TP, eu tenho. E aí, gays? A Camille tem dois itens, eu tenho dois itens e meio, velho. Ela me sola? Eu tô tendo uma leve sensação de que esse pack, ele ganha de mim pela questão boneco, tá ligado, velho? Mas, assim, eu acho que o que eu posso fazer é dar um Insta R na cara dele, velho. Só que aí eu tenho que guardar o R pro Barron. Tem esse ponto aí também, velho. Mas tô aqui, tô respondendo ele, velho. Ele não vai bater na minha torre, não. O Yoda fez QSS, velho, safado, velho. Só por causa do Fidotop do Fever, velho, que ele tá de QSS, velho? Sou Yonara. General Roger mandou 3 reais e 1 centavo. Fala, Roger. Cuidado, Yoda. O Kenzie quer pegar vocês cinco e mamar geral. Ele está esperando na moita, pronto para mamar. A massa é ele embora. Fazão, você mandou, deixa a live errada, foi isso? O cara ia mandar pro Yoda e mandou aqui, gays? Ô, louco, olha o cara, mano, revelando minhas estratégias aí, velho. Safado, mano. Que isso, velho. Mano, visão Barron, pelo amor de Deus, velho. Vai tomar uma sugadinha aí, filho. De cria. Sugadinha de cria. Não adianta ficar brabo, não. Não adianta ficar brabo, não. Agora Barron, vamos ver se eles vão. Cara, eu não queria ter que ter pra mid agora, velho. Acho que é só meu time não fazer nada ali, velho. E se eu for lá e encontrar um bom R? Boa, Jana. Boa, Jana. Boa, time. Tô chegando. Caramba, velho. Os caras viram que eu sumi no estender a play. Boa, os poderes do Yeti. Completa mais um. Aqui é Barron, tá? Que flash foi esse, Kai? Você tá certo disso? Free Barron, mano. Se os caras vieram, ainda tem o R, tá ligado? É só eu pular no cangote deles aí. Ah, tá de sacanagem. O Barron parou meu barato, mano. Fudeu, o cara vai roubar, viado. Mas é no Lui aí, meu. Você não garante, não? Boa, garoto. Cara, que unlucky, guys. Quando o Barron ativa esse espinho, ele cancela a ultimate do Fiddle, tadinho. Ah, velho, eu paguei a conta, velho. Tá falando sério, velho. Caramba, quanta perna, velho. Talvez se eu der ferneira eu não morro. Ai, faltou não ter tomado o W dele. Se o Caçadinho matar, eu fico em paz aí. Worth. Boa. Flash da Camille usou tudo, ficou fudido, ainda morreu de tabela. Esse aqui é uma situação, ó, guys, que eu acho que é melhor fazer o cajado do vazio do que Cliptoflora, sabia, velho? Porque a gente tá foapê de fato, tá ligado, velho? É isso mesmo que eu vou fazer. Aí agora que a gente cogita fazer zóias, viu, guys? Agora. Ai, se se mataram por causa de um dragão. Aqui é TPzinho mid e dá GG, mano? Tepa ou não tepa, tepa ou não tepa, tepa ou não tepa, tepa, tepa. Tá. Eu vou tepar pra ver se a gente consegue comprar um GG mesmo aqui, vendo a caruda. Ó, Leblanc quis segurar o Wave mid, né, mano? Eles vão estar com um player da menos. A gente vai pro bot? Acho que pode ser, né? Yodinha! Yodinha! Toma essa sugada aí, viu, Yodinha? Guys, acabou, velho. Ganhamos mais um jogo fazendo ciência de fiddlestick top. E aí? Testo ele também sup, testo ele mid. Como que será que é as matchups do mid? Ó, Camille, ficou boba. Tá boba. Os caras tomam esse fiddlestick, eles tomam um desconect praticamente. Ah, Marquinhos, vai também fazendo isso aí no low elo, no bronze, é fácil. Bronze, irmão? Tamo contra o Yoda, extremer de sucesso. Jovironi também, de sucesso aí do Raelo. Pro players do outro lado ali também. E esse aqui foi o fiddlestick top. Dessa vez com a runa cometa. E o PDF traduzido tá aí no comentário pra vocês, fechou? Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Tchau! Tchau, tchau.